O Esporte está de volta e olha no Arruda, funcionou a dupla de ataques do Santa Cruz. O Tricolor venceu o Águia de Marabá ontem e ficou a dois pontos na zona de classificação na Série C do Campeonato. Vitória importantíssima, viu? De alegria em dobro para um torcedor em especial, viu? Que encontrou em campo o ídolo Thiago Cardoso. A gente mostrou a história dele aqui e o Gabriel se confere emocionante. A emoção de entrar no estádio de futebol vai além do que pode ser visto. Lembra desse garotinho? Gabriel nasceu sem enxergar. Na semana passada visitou o Arruda pela primeira vez e recebeu um convite. Próximo jogo a gente vai entrar junto, tá bom? Viu? Você quer entrar junto com ele? Vai na paz, viu? Aham. Promessa é dívida. E Gabriel entrou no gramado de mãos dadas com o Paridão Tricolor. Queixi, posso fazer um excelente trabalho nesta tarde para todos saírem daqui felizes. A primeira impressão? Um mundão de barulho. Ai, que bomba foi até a metade do campo. Ai, que bomba. Se eu ficar parado, minha cabeça explodiria. Um barulho que aumentou ainda mais aos sete minutos de jogo. Chute cruzado de Everton Heleno para o fundo das redes. 1 a 0. Lá de cima, o menino sentiu a força da torcida. O pai deu uma forcinha para que Gabriel não perdesse nenhum lance da partida. A bola passou para a menina. A menina agora deu para a Raul a bola. A Raul entrou dentro do campo agora. Eita, vai com o braço. O Santa ficou no clássico. E o Águia partiu para cima. Júnior Timbal deixou o Keno na cara do gol. 1 a 1. Por pouco, o Águia não aumentou na cobrança de falda de Diego Palhinha. Tiago Cardoso voou para defender. O Santa tentou na cabeçada de Denis Marques. E também na de André Dias. A nova dupla de ataque deu uma prévia do que viria depois do intervalo. 10 minutos do segundo tempo. Passe bonito de Raul para André Dias. Que mandou na saída de Jair. Gabriel na maior alegria. E a felicidade quase que aumenta nesse lance. Só que não valeu. André Dias estava impedido. André Dias tentou mais uma. Duas vezes. Mas foi Denis Marques quem ampliou o placar. Voltar, voltar bem fazendo gol. Isso é o que importa. 3 a 1. Final do segundo tempo. Jogo ganho? Não para Mael, que no contra-ataque diminuiu para o Águia. Para o Santa, apenas um susto. Para Bica, um vacilo que não pode se repetir. Fizemos 3, demos uma bobeirinha no final do jogo, no meio campo. Perdemos ali e tomamos o segundo gol. Mas estava tudo sob controle agora. Não pode vacilar assim no finalzinho. Fim de jogo. Gabriel mostrou que é pé quente. Vou fazer pelo Santinha de novo. Esse jogo é o mais querido. E que tem muito a ensinar. A paixão dele não só depende de enxergar. Ele gosta e aprende a amar pelo coração e não pelos olhos. Futebol é massa mesmo. Futebol é bom demais, hein? Que bacana a história do Gabriel. E olha só, com a vitória o Santa Cruz subiu na classificação. E agora está a dois pontos do G4. Ali o grupo dos quatro mais bem classificados. Olha só como está embolado. Fortaleza tem 27, Luverdense 27, 13, 26, Brasiliense 26, Águia de Marabá 25, Sampaio Correia 24. O Santa Cruz, olha só, tudo embolado ali. O Santa também, ICRB, Cuiabá 21. E agora o Santa enfrenta o Baraúna, esse que tem 13 pontos. O jogo vai ser no Rio Grande do Norte. A torcida tricolor vai ter de invadir lá a Goianinha. Entrada ali pertinho da Praia de Pipa. Para ajudar o Santa, porque uma vitória lá vai ser fundamental para esse acesso.